Música Eu abro o FL, faço uma brisa nova e sinto que eu tô morrendo, essa coisa me incomoda E se lembra da minha porta querendo roubar minha paz, eu já não aguento mais Sabe o que é engraçado, quando você precisa de quem tá do teu lado Ninguém, essa vida é assim, ninguém liga pra você, ninguém liga pra mim Essa vida é um vazio, você vive num vazio, você vive num momento Que esse momento é um fio, esse momento é um fio Você acostuma igual esse fio, que esse fio é muito curto, essa vida é assim Você não faz mais ideia do que é um submundo, você se perdeu em ideias, ideias, ideias Tão vazias de novo, você não sabe pra isso Eu acho que cê não nasceu, foi pra nada Eu sinto que eu tô tão frustrado, esses dias que eu não aguento mais nada Sinto que eu morro, que eu morro, que eu morro A cada dia que passa, que passa E eu não consigo mais aguentar Todos esses manos fazendo outra farsa Sinto que eu morro, que eu morro, que eu morro Você ficou olhando com cara de longe Sempre assim, você não tá comigo Você não pode nem me chamar de amigo Eu sei quem é que tá do meu lado E eu também sei quem é fracassado E eu tô cansado de ser julgado Sou o que sou, não sou o que cê quer